E aí eu descubro que não há como eu prosperar, porque para eu enriquecer como eu queria, eu tinha que elevar a frequência. Não há como elevar frequência se você não reprogramar o perdão, o amor e a aceitação. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. E se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, hein? Agora dê um play e aproveite mais um conteúdo transformador. Um beijo de luz. A mágoa é um sinal para o nosso corpo. O sinal, tanto que a gente gosta de falar, né? A sílaba má água. Má água. Más águas emocionais que chamamos de mágoas. Adoecem a nossa mente e o nosso coração. Adoece o corpo. A mágoa é a incapacidade. A mágoa é a incapacidade de você se aceitar. A mágoa é a incapacidade de você se amar. A mágoa é a incapacidade de você perdoar para seguir em frente. Todos que guardam sentimentos de não perdão, de não aceitação, de baixa autoestima, de falta de amor próprio. Todos vibram na mágoa. Uma profunda frustração de ser quem você é e de não aceitar a vida como ela é. E aí você alimenta ressentimentos do passado. E aí você alimenta ressentimentos do passado, revivendo esses eventos. E eles vão moldando o teu comportamento presente. Aumentando esse sofrimento. Esse ressentimento. E quando você vibra nesse sofrimento, no teu comportamento presente, você vai desencadear doenças físicas. Quando você alimenta pensamentos e comportamentos de mágoa. Recriminando você, os acontecimentos e a vida. Não há paz para o teu espírito. Porque você não se perdoa, não se ama e não se aceita. Pergunta por que eu sei disso. A técnica Hertz prova isso. Através dos pontos. Da compultura sem agulhas. Quem sabe? Eu me amo. Eu me aceito. Eu me perdoo. Por que existem esses três pontos? Porque eu sabia que eu vibrava na mágoa, no ressentimento, na injustiça, na falta de amor próprio, de aceitação e de perdão. E eu descobri um dos ensinamentos mais importantes da minha vida. Que me levam a ser quem eu sou hoje e a ter criado a técnica Hertz. Nenhuma pessoa no universo poderá ou pode prosperar. Se não passar pela aceitação, o perdão e o amor próprio. A minha vida que já era ruim, nesse momento piora. A ponto eu falar, obrigada criador. Mais essa agora. Porque pra quem conhece a história, a Elane naquele momento da vida dela que descobre que não havia nenhuma possibilidade na faça terra de eu prosperar. Naquele momento eu me odiava, eu não me perdoava e eu não aceitava. Eu não aceitava a minha história, a minha vida, a minha situação, tampouco quem eu era. E aí eu descubro que não há como eu prosperar. Porque para eu enriquecer como eu queria, eu tinha que elevar a frequência. Não há como elevar frequência. Se você não reprogramar o perdão, o amor e a aceitação, tudo poderia ainda piorar. Não é? Naquele momento da minha vida, eu me odiava tanto a ponto de me bater e me machucar. A ponto de me machucar e sair sangue de me bater. Tamanho o ódio que eu sentia de mim. E aí eu entendo que se eu quiser enriquecer nessa vida, eu vou precisar me amar. Obrigada, Criador, não poderia ficar pior. Eu vou precisar me aceitar, aceitar a minha história. Os meus sonhos que foram destruídos, era assim como o vítima eu pensava. Não poderia ficar pior, Criador, obrigada. E se eu quisesse dar uma vida para os meus filhos como eu sonhava, ser próspera, reconhecida, rica como eu desejava, que eu precisava ainda me perdoar e perdoar todos os atores que me feriram, porque era assim como o vítima que eu pensava. E aí eu precisava aumentar a minha frequência e passar por esse estágio de evolução e consciência. E é por isso que existe. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Exatamente nos membros inferiores aonde era necessário elevar a frequência vibracional. Trazer paz para o meu espírito, para a minha alma, libertar tudo, curar tudo, limpar tudo e me livrar de todos os ressentimentos, mágoas, inseguranças, injustiças que eu mantia dentro de mim para justificar a vítima que eu era. E toda vítima tem uma conta bancária de vítima. Qual a conta bancária de todas as vítimas do mundo? É negativa, é cheque especial, é dívidas. Então não há escolha. Você quer recomeçar a tua vida, restaurar a tua vida? Você quer ter dinheiro, riqueza, prosperidade, reconhecimento, sucesso? Não há escolha. O universo é incrível. Deus é incrível. Não há escolha. Não seria justo se tivesse escolha. Seria justo eu ser rica? Se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não me perdoo e não perdoo os meus atores? Não seria justo. É lindo. Quanto mais você estuda, mais você entende que o universo é incrível. Que o universo é incrível. Que o universo ele opera na benevolência. O amor incondicional. Faz total sentido. O processo de prosperar, de enriquecer, de ter plenitude, amor, felicidade é o teu autoconhecimento. É isso que você veio fazer no mundo. E é isso que torna a vida incrível. É a jornada. É o despertar. É lindo. Às vezes eu e o Diego brigamos. Né, amor? E o autoconhecimento. O autoconhecimento é a parte mais incrível do que eu estou falando para vocês. Não é o fato da gente brigar. Porque a gente vai brigar, discutir, ficar chateado, magoadinho. E está tudo bem. Somos humanos. A Elaine também fica. Mas a parte incrível da vida e do que estamos fazendo aqui é quanto tempo eu permaneço lá. O quanto mais rápido eu consigo sair de lá. Talvez em relacionamentos anteriores você ficava uma semana lá. Dois, três dias lá. Onde eu fui dormir de burro com o Diego. Quanto tempo a gente ficou de burro? Duas horas? Duas horas porque ontem foi mais sério. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Você vai discutir, você vai ficar magoado. Você está evoluindo junto. Se acertando junto. Fazendo os combinados. O que é legal é o seguinte. Eu vou explicar. Você vai discutir. Você vai discutir, né? Você vai alinhar o teu relacionamento. Talvez você fique um pouco chateado. Talvez cada um dos dois vão entrar num lugar. Aquele lugarzinho da tua mente que te leva ao teu gatilho. O gatilho da insegurança. E que vai te deixar um pouco chateado. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas a jornada da vida. Do autoconhecimento. Da evolução e do despertar. É quanto tempo você permanece ali. A parte mágica disso tudo. Que é o meu acordo, o meu e do Diego. É o quanto mais rápido, cada vez mais, nós saímos desse local. Às vezes é em um minuto. Às vezes é em cinco minutos. Entenderam? O que talvez hoje na tua vida você permanece lá durante horas. O tempo passando e você perdendo tempo de amar e ser amado. De aprender. De evoluir. E de crescer. Olha que incrível. E assim é a frustração que te leva a tua família. Não é sobre brigar. Modo de falar. Mas é quanto tempo você consegue se reequilibrar. E vibrar no amor novamente. Na alegria novamente. Na felicidade novamente. E é isso que faz com que a relação se torne cada vez mais forte. Você começa a pegar aquela emoção de frustração. Que durante muitos anos você alimentou ela. E agora você é mais forte que ela. Você está no comando. E agora você está no comando. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto. Eu tenho mais duas sugestões incríveis pra você assistir. Que vão fazer muitas fichas caírem na ida pro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.